35 semanas hoje, gente. O que vocês acham? É essa explicação da carinha de sono. Vambora, mãe? Chega? 3 euros. 3 euros e é mega confortável. Imaginem só o momento que ele estiver aqui dentro. A minha mãe gosta de tudo que é pequeno. Pra meninas tem tanta coisa fofa. Eu não quero aparecer na rua com as tetas de fora, né, gente? Rosinha eu acho que ninguém vai usar, mãe, esse ano. Oi, gente. Bom dia. Quer dizer, bom dia pra mim. E eu acordei mega feliz porque, olhem só, o que vai ser meu café da manhã? Mamão. Mamão bem grandinho, que está madurinho, com leite nido, que é leite ninho aqui na Holanda. E foi o Willa que encomendou esse mamão pelo trabalho dele. Porque, como vocês sabem, mamão aqui na Holanda não é super comum. Então, é isso que eu vou comer agora. Olhem só, melhor café da manhã. Tava com maior vontade de comer mamão com leite ninho. Então, eu vou comer a metade e a outra metade pode ser que eu faça uma vitamina mais tarde. E aí, o que eu estou comendo? Toma, você tem aqui? Tem aqui. O que eu estou comendo? Eu quero aqui Bom, eu ainda nem falei oi pra vocês E já fui começando o vídeo mostrando o café da manhã Então, oi gente, sejam bem-vindos a esse vídeo Eu tô me arrumando, só falta eu botar máscara de cílios Mas não reparem essa carinha de sono Porque eu até que dormi bem essa noite Só que eu acordo muito cansada E faz parte dessa gravidez Então é essa a explicação da carinha de sono E hoje eu estou de folga junto com o marido Quer dizer, eu tô de folga porque eu tô com a minha licença de maternidade Como vocês devem saber, o maridão tá comigo em casa A gente deu uma geral aqui no AP Ficou super limpinho Hoje à noite vai ter uma visita da nossa parteira Se eu não me engano é assim que se chama Aqui na Holanda a gente recebe uma moça Depois do parto que vai me ajudar durante a primeira semana Então ela vem pra cá Ela vem dar uma olhada no AP Ver se tá tudo em ordem E ela também vem dar umas dicas pra nós Pra quando o Zezinho estiver aqui com a gente Então eu tô muito empolgada pra poder receber ela E eu também vou com o Ilan e com a minha mãe Fazer umas comprinhas mais tarde Então vocês vão junto comigo Então vamos começar esse dia Mas antes disso, gente, se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal, deixa o seu like E bora começar mais um dia comigo E com vocês E ai gente, como eu tô apaixonada pela caminha do Zezinho Olha Coisa mais fofa desse mundo Imaginem só o momento que ele estiver aqui dentro E gente, pra vocês que estavam curiosos em saber O que que eu uso pra hidratar a minha barriguinha É esse creme aqui Que na verdade eu ganhei Da sogra do meu irmão Eu acho que dá pra comprar No Detail, no Holland e Barrett Alguma coisa assim Mas é um creme com vitamina E E pra mim ajudou bastante Porque eu estou sem estrias E o potinho já tá quase acabando Então fica a dica pra vocês E esse daqui é o lookzinho do dia Bem simples Tô usando aquela calça de maternidade Olha só Que belezinha Uma camisa do Ilan E um casaquinho Combinou com a calça jeans Um look bem simples Como eu falei pra vocês Mas a gente só vai fazer umas comprinhas mesmo E ai ainda falta eu botar o meu tênis 35 semanas hoje, gente O que que vocês acham? Ó, a barrigona Ai, eu acho que eu ainda vou sentir saudades Dessa barriga Então é isso Vamos lá buscar a minha mãe E bora fazer umas comprinhas O primeiro lugar onde a gente vai entrar É o Rema Quer dizer, a Rema, né? A Rema Vamos ver o que que eles tem de bom Olha que pratos lindos 4 euros O que eu amo aqui agora na Rema São as roupinhas de neném Mas gente, sério Olha isso daqui Óbvio que o meu filho não vai estar usando nada disso Pra meninas tem tanta coisa fofa Olha aqui Gente, que paixão Bom, eu já sei que eu vou estar precisando bastante dessas toalhas Hidrofila Duca Paninhos E aqui estão 9 euros Vamos ver com o pai do Zezinho O que que ele acha? Ai gente, que pena que vocês perderam essa cena Eu tava andando com a minha mãe aqui fora da Rema E ela tava mexendo no telefone assim E ai ela tava andando pra lá e falou Eu não paguei E ela saiu da loja sem pagar E correu pra dentro da loja Que pena que eu não gravei Acabei não comprando nada aqui na Rema Porque eu sei que tá vindo um chá de bebê Que a minha mãe e a minha cunhada estão organizando pra mim Então provavelmente eu vou ganhar umas coisinhas lá E é por isso que eu decidi não comprar ainda nada O Willa falou Raquel, eu acho que você ainda vai ganhar algumas coisinhas Então vamos esperar pra comprar tudo Agora a gente vai pro Blocker E pro Xenos Pra ver se tem garrafinha de água Pra gente poder botar a nossa água filtrada dentro Olha a ladrã Olha a ladrã A ladrã A ladrã Paguei, viu? Ela acabou pagando Mas eu te peguei Eu que me peguei Ai foi muito engraçado Eu tava, sabe que eu tava ouvindo a mensagem da vovó Da minha mãe Mãe, você é a culpada Eu tava ouvindo a mensagem E eu pus aqui assim, ó E ela Não paguei Ela ficou tão chocada Que falou em holandês pra mim E que bonito botão E agora estamos na Blocker É na Blocker também, mãe? Na Blocker? Na Blocker Na Blocker, nossa Não soa legal No Blocker soa melhor, gente Desculpas A loja, ok Na Blocker As garrafinhas estão aqui Mas o Willa achou caro demais 13 euros A minha mãe gosta de tudo que é pequeno Acho que você não é a única E realmente Olha, tem tantos potinhos bonitinhos na Blocker Ah, que bonitinho Pra marmitinha Pra marmitinha Bom, pra vocês que não conhecem A Blocker é uma loja Mãe, como é que se explica o que é a Blocker? É uma loja de... De variedades Loja de variedades E a gente vai levar um desses aqui Swiffer Que é muito prático pra tirar pó A gente já tem esse daqui Só que aí tá faltando a parte pra encaixar E os melhores sacos de lixo É dessa marca, gente Brabância E não são baratos Mas eu já tentei vários E esses daqui são os únicos que não quebram Que não rasgam E eu acho que esse daqui é o nosso tamanho É Ilan Esse ou esse? 20 ou 23? Aí qual a diferença entre E e F? Oba, tem promoção Vamos levar 3 Olha que prático que eles têm aqui Essa pecinha que você bota no seu móvel Nos cantinhos pra proteger Quando você tem neném 3 euros, vem 4 Gente, eu não acredito o tamanho dessa banheirona 13 euros só E cabem 3 pessoas Próxima loja O Ilan tem um desses no AP dele Mas no lugar onde a gente vai morar Tem um espaço A gente vai pensar em botar uma cadeira assim Não, e o Ilan tem uma missão Hoje que é achar a garrafinha Pra botar água dentro Já deu pra perceber que ele tá À busca de uma garrafa E a minha mãe também tem uma parte predileta Que ela não para de mexer nas lãs Rosinha eu acho que ninguém vai usar amanhã esse ano Só tem menino agora na família Bom, e pra vocês que não conhecem Essa loja é o Xenos E o Xenos, na verdade, também tem várias coisinhas Pra dentro de casa, olha Cada coisa maravilhosa e super em conta E a gente, na verdade, tá aqui Pra achar as benditas garrafinhas de água Mas tem cada coisa linda, gente Eu não vejo a hora de poder me mudar Pra poder comprar coisinhas pra casa nova Bom, esquecemos de pegar um carrinho decente Ou uma cestinha no supermercado Então a minha mãe já decidiu E se acostumando com o carrinho pra criança Olha como é que ela tá andando Bom, ele foi esperto Lá vem ela A Dona Sheila E gente, sério, cada dia ela me lembra mais a minha avó Ó Vambora, mãe Chega E agora estamos num outro supermercado Albert Heine E será que é aqui que o marinão vai achar as garrafinhas? 10 euros É, não é barato também Gostou? Não Não, não foi aprovado Ó, minha mãe achou os potinhos Eles trocaram de lugar O Willa tava aqui, agora minha mãe veio Esses dois no supermercado Eu não sei o que que ele tá fazendo Ai, gente E agora a gente pegou uma comidinha no restaurante aqui perto O meu é com frango Verdurinhas Muito gostoso Com arroz aqui embaixo E o Willa tem um prato mais típico da Indonésia Gente, o Willa comprou esse chocolate Branco Framboesa Cheesecake Maravilha, muito bom Eu tenho os recebidos De uma loja que eu gosto muito Naked Sabe o que? Eu vou provar as roupinhas E vou mostrar pra vocês Se eu vou caber ou não Porque é muito difícil agora escolher roupa Com a barrigona, né? Bom, gente, vamos começar com esse vestidinho Primeiro vestido Já vou falando que eu encomendei num tamanho Maior do que eu iria encomendar Se eu não tivesse grávida E dêem uma olhada Gente, eu amei Eu amei porque a barriga tem todo o espaço pra crescer ainda Aqui nos peitos tem um cleavage É assim que se fala em inglês Mas não é aberto demais, sabe? Porque eu não gosto disso também E o tecido é muito leve E olha o print Que fofo Aprovado Com certeza que eu vou tirar várias fotos De looks pra vocês Se você ainda não me segue no Instagram Vai lá me seguir Então esse aqui é o primeiro vestidinho Aprovaram? Sim? Não? Vamos pro próximo Bom, o próximo vestido não é um sucesso Nem dá pra mostrar direitinho pra vocês Porque dá pra ver que Aqui ele não fecha Eu acho que eu tenho uma solução De conseguir prender ele um pouquinho mais Porque eu gostei muito da cor E eu gostei muito do estilo dele Eu me sinto um pouco Uma espanhola E com a barriguinha também Ficou super legal Só que eu não quero Eu não quero aparecer na rua Com as tetas de fora, né gente? Peraí Oi, voltei Enfim, então é aqui Essa parte realmente não tá fechando Mas eu vou prender Com alguma coisinha Pra deixar ficar assim Quando a menina não tem peito Ela reclama Quando tem peito demais A gente também reclama Agora essa blusinha Olhem só que bonitinha Ilan, gostou? Gostou O Ilan gostou Aí você fala gostei 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 Mas super confortável O legal é que você pode Prender ela assim também E aí fica diferente Mas o bom é que Agora com essa barriguinha Não ficou justo demais Então eu amei Assim pra usar com uma saia Ou debaixo de uma calça jeans Essa blusinha já Tá bem mais legal Do que o vestido vermelho Pena, né gente? E por último Eu vou acabar logo Com essa gravação Porque o marido Não tá vendo um programa De futebol Era essa blusinha Eu logo amei a cor Amei o tecido Que é leve E é bem stretch E fica legal Com calça jeans Na verdade com várias roupas Saia E sempre Sempre é bom Sempre é bom, né? Ter essas blusinhas Pra poder combinar Com o casaco Por cima E agora que ainda Tá friozinho Na Holanda Eu vou estar usando bastante Vou estar usando não Vou usar Bastante Né? Enfim Foram esses os recebidos Da Naked Qual que vocês gostaram mais? Eu acho que pra mim Essa daqui eu vou estar usando Vou usar Bastante Gente, não é por nada não Mas eu passei no Zayman Na Zayman Que é uma loja holandesa Com coisinhas mega, mega, mega baratas E eu comprei esse topzinho Que na verdade é um topzinho de esporte também Três euros Três euros E é mega confortável Olha só Eu acho que eu vou voltar lá Pra comprar mais O meu tamanho é um L No momento Então E agora Nós vamos assistir Um episódio Do Game of Thrones Episódio 4 Bom gente Acabamos de assistir Mais um episódio Do Game of Thrones E agora A gente vai se aprontar Pra ir dormir Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Deixa o seu like E deixa o seu comentário Aqui embaixo Pra gente poder continuar A nossa conversa E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.